Existe um tempo pra cada coisa Existe um momento debaixo do céu Existe um tempo pra cada coisa Existe um tempo pra cada coisa Existe um momento debaixo do céu Existe um tempo pra cada coisa Há um tempo pra cada coisa Essa sabedoria que a gente aprende na palavra de Deus Precisa ser empregada em todos os momentos da nossa vida Em todas as situações Principalmente com a família Hoje nós estamos aqui nesse lugar bonito Secado por cigarras Estamos aqui dando um tempo pro nosso relacionamento Um tempo pra nós dois Mas a gente também dedica muito tempo Para os nossos filhos É verdade E é isso que a gente quer convidar Você no dia de hoje Pra você dar um tempinho Aí no que você tá fazendo Pra meditar Como você tá usando o seu tempo Com a sua família Com os seus filhos Porque o tempo Se você não aproveitar bem Ele passa E passa rápido Não é amor? Não é que a gente Piscou o ano? Três meses Daqui a pouco passou o ano As nossas crianças crescem E muitas vezes a gente diz Nossa, eu nem vi crescer O tempo que a gente perde Não pode ser recuperado Está começando mais um programa Educar na Terra Tempo pra cantar Tempo pra cair E pra recomeçar Hoje é o tempo É tempo de amar Tempo de amar Tempo pra cantar Tempo pra calar Tempo pra cair E pra recomeçar Hoje é o tempo, é o tempo de amar O tempo da família, como sabemos bem, é um tempo complicado, afolado, ocupado, preocupado É sempre pouco, não basta mais, existem tantas coisas a fazer Quem tem uma família aprende presto a resolver uma equação que nem os grandes matemáticos sabem resolver Dentro as 24 horas, faz-se estar o tempo É assim, né? Tem mamãe e papãe que poderiam vincar o Novel por isso Em 24 horas fazem 48 horas Não sei como fazem, mas se mudam e fazem É tanto trabalho na família Nós somos casados há 10 anos, graças a Deus Temos 3 filhos, Giovanni de 9 anos, Isabela de quase 6 anos e o Lucas de 2 anos E vamos partilhar como nós vivemos o nosso tempo em família Todos nós podemos renunciar a alguma coisa para ter maior quantidade de tempo Aquele futebolzinho no domingo, o jornal da noite, aquele sofazinho Amor, quando nasceu o nosso filho, eu olhei para ele bebezinho e eu era super ativa De entrar na edição de um programa à noite e sair no outro dia, no meio-dia Quer dizer, eu ficava lá editando a madrugada toda e saia no meio-dia, no outro dia Mas quando nasceu o meu primeiro filho, eu pensei Ele não pediu para vir ao mundo, eu vou priorizar, dar tempo para ele Além de esposo e pai, eu sou missionário, sou músico Na comunidade Canção Nova E quando nós nos casamos, nós tínhamos toda uma rotina Uma agenda, eu viajava bastante E quando chegou o Giovanni, o primeiro filho, a gente foi vendo, percebendo o que era bom e o que não era bom Nessa realidade missionária Para que a família não fosse prejudicada Então nós fomos tendo muitas conversas, muitas partilhas Eu me lembro que uma vez a Eliette me disse assim Eu tenho medo do Giovanni fazer 18 anos e você olhar para trás e dizer assim Nossa, eu não vi meu filho crescer Então aquilo me deu um choque, né? Então nós paramos, rezamos bastante, conversamos Lemos tudo aquilo que o nosso fundador fala sobre a vida de casados na comunidade A nossa missão, a nossa missionariedade E fomos percebendo que alguns ajustes precisavam ser feitos na minha agenda Porque a prioridade do tempo em casa é deles Nós estamos em família, né? E nada pode nos roubar esse tempo que é da família Se a gente não se cuidar, a gente fica online 24 horas por dia A gente percebeu que em alguns momentos isso não era saudável para a nossa família Então minha esposa falando comigo, conversando comigo, a gente discernindo Eu fui saindo de vários grupos do WhatsApp Dar do seu tempo é renúncia Eu estou falando de renúncia, é isso mesmo E a renúncia dói, né? A renúncia dói Mas como a Maria Tereza de Coquitá, Santa Maria Tereza de Coquitá Dizia Quando está doendo Quando você está amando até doer É um bom sinal Se está doendo, é um bom sinal As pessoas não percebem Que amar é renunciar Eu gostaria de ter feito um mestrado, gostaria Gostaria de ter feito outras faculdades Gostaria Ou outras coisas que eu poderia preencher o meu tempo à noite Até mesmo para a minha missão Para o aprimoramento da minha vida Minha vida profissional dentro da comunidade Mas eu escolho estar com os meus filhos Então, e nessa escolha A gente tem que fazer renúncias A gente precisa realmente escolher Então, a gente entende que a família Ela está no topo Da nossa prioridade, né? De vida Porque é aquilo que Deus vai cobrar de nós um dia, né? Mas não por isso Mas pelo amor que Ele teve por nós Ao nos dar essa família É a nossa resposta de amor a Ele Eu conheço algumas mulheres Mães e crianças pequenas Que estão parando, amor De trabalhar Assim, dando um tempinho na sua vida profissional Para dedicarem mais tempo aos seus filhos Trabalhando meio expediente Meio expediente Outras até ao tempo integral Quase que deixando a sua carreira A sua profissão Por mais competentes que sejam Mas deixando por algo que hoje é mais precioso para elas Que é estar presente nessa fase tão importante Que é a primeira infância dos seus filhos Nós tivemos o discernimento Até de eu ficar mais tempo com eles em casa Então, eu trabalhava o período integral Eu passei a trabalhar somente no período da manhã Para que à tarde também eu estivesse com eles Porque a presença da mãe Ela é fundamental, né? Na educação Na educação para a fé Então, eu tenho tempo com eles Para catequizá-los Até na hora da correção, né? Que você não sabe qual é o momento Que você vai precisar corrigi-los Então, na hora que acontecer o fato Eu estou ali para corrigi-los, né? Então, é isso em todos os aspectos, né? No afeto, né? Que é tão importante nessa idade que eles estão Então, a presença de correção Mas a presença de afeto, né? Aqui em casa a gente se abraça muito, se beija muito É todo mundo embolado um com o outro A gente precisa estar ali A gente precisa chamar A gente precisa conversar, corrigir Brincar, rolar no chão Brincar de esconde-esconde Pega-pega Descer, jogar bola Tudo isso a gente procura fazer Com todos os desafios que qualquer família enfrenta, né? Que a gente precisa cavar tempo A gente precisa se determinar Às vezes tem o cansaço, né? Tem o estresse da semana Não, vamos lá, vamos no parquinho com eles Vamos brincar Vamos sujar o pé de areia Vamos correr atrás Eu quero que eles sejam bons cidadãos Que eles estudem muito Que eles tenham, né? A sua formação Mas em primeiríssimo lugar O meu coração deseja que eles tenham o céu A vida eterna, né? Para aquilo que Deus nos criou Então, para que eu pudesse Nós pudéssemos educá-los, né? Para isso, nós precisávamos de tempo Hoje em dia está muito na moda, né? A frase Eu tenho que ser feliz Eu tenho que pensar em mim De uma forma egoísta Para, assim, atender aos meus próprios caprichos Custe o que custar Mesmo que seja a felicidade dos meus filhos Da minha família Do meu esposo Dos meus pais velhinhos E a pessoa que vive assim não percebe Que ela não está cavando a felicidade Está cavando a infelicidade Porque Deus nos constituiu de forma Que nós somos felizes Realmente, de verdade É uma felicidade que nada pode roubar Quando nós nos doamos ao outro É dentro do que se recebe, né? Quanto mais você se doa Mais feliz você vai se encontrar Quando nós temos um filho Quando a criança chega em uma família Muitas coisas mudam, né? Nossa vida muda Eu também, eu era acostumado A ter somente as minhas coisas Eu era músico Ainda sou Mas eu tinha uma rotina de treinos Enfim Uma vida mais voltada para isso E às vezes a gente tem que abdicar De algumas coisas Para poder estar ali, né? Inclusive isso No decorrer dos anos Através de pessoas E através de Deus mesmo No meu coração Ele me chamou a atenção O que vale mais É aquilo que você faz Ou é a pessoa A pessoa a quem você ama O filho vai crescer Ele vai chegar uma hora Que ele vai sair Ele vai seguir a vida dele E o tempo que você Que eu tive Ele não vai voltar mais Isso 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 it Sim Sim